Os advogados de defesa do ex-governador Marconi Perillo agiram rápido e conseguiram habeas corpus na Justiça Federal que colocou em liberdade um dos políticos mais influentes de Goiás. A prisão durou pouco mais de 24 horas e foi motivada por causa de propina, lavagem de dinheiro. Confira comigo toda a movimentação na sede da Polícia Federal. O habeas corpus para liberdade do ex-governador Marconi Perillo foi concedido pelo desembargador Olindo Menezes da quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. A liminar foi expedida por volta de uma da tarde desta quinta-feira. Perillo estava preso desde quarta-feira. O comunicado da prisão foi durante interrogatório na sede da Polícia Federal. A oitiva estava marcada inicialmente para as nove da manhã e foi remarcada para as três da tarde. Mas o ex-governador chegou cerca de duas horas antes e entrou pela porta dos fundos para despistar a imprensa. A Polícia Federal recebeu o mandado de prisão a 1h54 da tarde e o cumprimento foi às duas e meia. Mesmo com a prisão, Marconi continuou o depoimento que durou cerca de cinco horas. O termo de autuação justifica o pedido de prisão preventiva do ex-governador por crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos ou valores. O documento aponta que a investigação foi iniciada após depoimentos de pessoas vinculadas ao Debreche que narram que Marconi Perillo, por intermédio de Jaime Rincon, teria recebido ilicitamente cerca de 12 milhões de reais para campanhas eleitorais ao governo de Goiás nos anos de 2010 e 2014, em troca de vantagens ao Debreche no Estado. Ou seja, que a empresa seria beneficiada com concessões de serviços como a obra de esgoto sanitário na região do entorno do Distrito Federal. A decisão destaca ainda que no decorrer das investigações percebeu-se que o esquema era ainda maior envolvendo corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tudo liderado por Marconi Perillo. O documento cita por dez vezes a influência do político sobre os poderes legislativo e executivo de Goiás como fator importante para a prisão, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. No dia 28 de setembro, durante a operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, denominada de cash delivery, deflagrada em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Pirenópolis, Aruanã, Campinas, São Paulo e São Paulo Capital, cinco pessoas foram presas. O ex-presidente da AGETOP, Jaime Rincon, o filho dele, Rodrigo Godoy Rincon, o policial militar e motorista de Rincon, Márcio Garcia de Moura, o advogado Pablo Rogério de Oliveira e o empresário Carlos Alberto Pacheco Júnior. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. Na casa do motorista do ex-presidente da AGETOP, o policial Márcio Garcia de Moura, a polícia apreendeu quase um milhão de reais em espécie. Os envolvidos ainda não explicaram a origem do dinheiro. A investigação teve início no Superior Tribunal de Justiça. Com a renúncia de Marconi ao governo e a perda do foro privilegiado, a investigação foi para a primeira instância. Segundo o Ministério Público Federal, existem provas como e-mails e gravações telefônicas confirmando o recebimento da propina pelo ex-governador Marconi Pirillo. Na investigação, Jaime Rincon é apontado como braço direito de Pirillo. No dia em que a operação foi deflagrada, Marconi não poderia ser preso por conta do prazo da legislação eleitoral que impede prisão de candidatos 15 dias antes das eleições e dois dias depois. Marconi, que foi candidato a uma vaga no Senado e saiu derrotado nas urnas, na época pediu para ser ouvido após as eleições, o que foi acatado pela delegada responsável pelas investigações. Todos os presos na operação foram colocados em liberdade. O policial e motorista de Jaime Rincon, que era o único que ainda estava na cadeia, recebeu habeas corpus na noite desta quarta-feira. Ele já deixou a unidade do exército em Goiânia, onde estava detido. As oficiais de justiça chegaram à sede da Polícia Federal com o mandado de soltura do ex-governador às 4h15 da tarde. Marconi Pirillo saiu aqui da sede da Polícia Federal às 4h40 da tarde. O ex-governador foi embora do mesmo jeito que entrou, pelos fundos e sem falar com a imprensa. Marconi Pirillo estava neste carro branco. O ex-governador teve que encarar manifestações e buzinaço. Marconi Pirillo, 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 Marconi Pirillo O que é isso?